Por causa do problema, probleminha É, mas a voz tá saindo Tá? Mas é, eu tô forçando muito Há muito tempo mesmo Tô em recuperação aí Domingo vai ser melhor Domingo vai ser melhor, é? E vou te falar, eu vou ficar Vou só pegar um cabo maior Esse aqui é de 5, pega um de 10 Mas é bem melhor de cabo, cara Conexão direto, sabe? Mesmo tendo uma caixa boa Eu acho que eu vou abandonar os refil Faz tempo, né? Se você tão acostumar com o microfone Que você não queria usar com o fio, né? É, é que o fio a vez Depois enrola tudo, dependendo se tem muita gente Mas é, como é um novo Eu não tenho que ficar mexendo muito É bom É, mas ele pega muita Interferência aqui na Paulista Tem que ser um microfone de 20 mil, eu não vou pagar 20 mil É caro, é? É, tem que ser um microfone de Gustavo Lima Paulista tem muita interferência Muita antena Muita antena, só aquela ali me rouba tudo Olha lá Olha o tamanho da bicha Aí não dá Vou procurar uma música mais fácil Vou procurar essa aqui Não sei se eu sei Não sei se eu sei Não sei se eu sei